Buf! Isso faz cócegas! Então, de onde vocês são? Somos humanos, do mundo humano. E viemos aqui buscar minha meia pro desfile da minha amiga Lila, que vai começar daqui a pouco. Então, se puder me devolver essa meia... Desculpa. Mas não, essa meia é minha. Na verdade, a meia é minha. Olha, eu tô com a outra bem aqui. Mas eu achei essa belezinha sozinha hoje cedo. Ela vai ser a minha contribuição pro Meio Oktoberfest. É uma tradição bem antiga em que as bolinhas de pelo contribuem com seus achados mais valiosos de todos os reinos da lavanderia, até o topo do monte sujo. Eu procurei por dias pelo item perfeito. Eu não sei o que faria se tivesse que desistir dela. Provavelmente eu choraria bem alto. Ai, não! Não chora, Dustin. Eu sei que você gostou muito dessa meia. Mas é que eu também preciso dela pra completar o meu look pro desfile da Lila. Já sei. A gente vai te ajudar a encontrar uma meia diferente e ainda melhor pro Meio Oktoberfest. Não, desculpa. Não é colorido o bastante. Tecido sintético. Tão de brincadeira. O design é ótimo, mas meia curta? Assim não vou ter uma meia inteira. O que acha de uma meia alienígena com onze dedos? Não, desculpa. Mas nenhuma meia que vocês encontraram é tão perfeita quanto essa. Por que você não pega a meia alienígena? Porque ela não é a minha meia que a Lila escolheu pro meu look. Dustin, coelhinha do papai. Vem mostrar pra mim e pro vovô seu achado. Eu já vou. Preciso ajudar minha amiga a achar uma meia nova. Ah, tá bom. Vamos continuar procurando. Essas devem ser as melhores das melhores meias daqui. Vai, pode! Cuidado! Essa montanha tá ficando muito instável com todas as meias que puxamos. Não deveríamos estar aqui. Não se preocupa. Já já a gente encontra uma meia nova boa. Eu olhei pra novecentas e trinta e sete meias hoje. Quem diria que existiam tantos formatos e tamanhos assim? Ih, cheiros! Acho que eu encontrei as meias de ginástica do Duente Fred. Aí, vocês tão sentindo isso? Ah! É uma avalanche de roupa suja! Ah! 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 É uma avalanche de roupa suja! Ah! Ah! Valeu, Dustin! Ainda bem que a meia me salvou daquela bola de roupa suja que tava totalmente fora de controle que tá indo pra cidade! Ah! 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 Tchau, tchau.